Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha só o que eu encontrei aqui ó, tô sendo furtado aqui ó, tô sendo furtado a luz do dia, na cara de pau aqui, onde os pacu maldita entraram aqui para comer as sementes que estavam aqui no chão, estão comendo aí, tranquila, essa água vai baixar o nível dela, conforme essa bomba aqui vai empurrando lá para dentro, já já, é estranho né que a água tá, é porque, ah tá, entendi, é porque enquanto não abaixar o nível aqui, agora vai começar a baixar, porque ficou abaixo de mil quilos aqui ó, aí essa água aqui agora vai começar a cair, perfeito, acho que até o final do episódio isso aqui já tá no esquema já, acabou o limão de novo né, então para continuar a produção de cogumelos, atualmente eu tenho 1 milhão e 600 mil calorias de comida do mar cozida, cogumelo tem 1 milhão e 300 mil calorias, aí tem os demais né, chapa mista e tal, eu poderia já começar a temperar a chapa mista né, já daria um boost legalzinho eu acho, se eu colocasse esse tempero aqui não é, semente da ceda, ah não, vai limão nesse aqui, não, não vai rolar, não vai rolar, não sei que eu faça uma criação de bolha né, só para, só para suprir essa necessidade, essa aqui é a que aumenta o operacional né, essa aqui é a que deixa mais forte, que vai ferro e semente de alface, eu tenho sementes de alface sobrando já, vamos colocar aqui a chapa mista, só para ver qual é que é, aí tem que trazer o ferro para cá, mas aí eles trazem manualmente né, o ferro, é, não vai carregar, hum, entendi esse bloco aqui, não tá deixando ele chegar lá ó, vamos tirar esse bloco aqui para ver, porque quem entrega a chapa mista para lá é esse cara aqui, deixa eu desconstruir esse bloco aqui para ver, que minha cozinha, na verdade eu preciso mudar essa cozinha, ó, se eu tirar esse bloco aqui ó, vamos ver, vamos, carrega, ae, pegou, ah lá, entregou, tá esperando só para ser temperada agora, aí a outra é a da pilotagem né, e a primeira é para demorar para estragar né, essa aqui é a mais inútil de todas né, e tem aqui, que 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 é isso aqui, tem metal aqui mano, que que caiu aqui, ahn, miné metal, que diabo é isso, urânio, tô escutando minha energia dando umas falhadas, tá certo isso produção, deixa eu ver, não, não é não, não é minha energia não, é outra coisa, acho que tava desligando o termorregulador talvez, aí ele só vai temperar aqui quando tiver dentro da cozinha né, então o que que tá faltando aqui, acho que é só o tamanho não é, é 89 blocos, falta, ah tá, falta a geladeira, tem que botar uma geladeira aqui dentro, ela não precisa nem tá funcional, talvez se eu puxar essa porta aqui, é que eu vou mudar essa cozinha mano, eu vou mudar, talvez eu vou descer isso aqui mais um de altura, que esse cara aqui ó, eu posso colocar nessa altura aqui ó, ah, entendi o que tá acontecendo aqui, a energia piscando, é por causa do, da quantidade de energia que vem daqui ó, só vem um K pra cá né, quando tá tudo sendo usado aqui, um desses dois para, vamos lá, vamos fazer essa mudança aqui, eu preciso que essa água comece a chegar aqui embaixo, com canos, aqui assim, certo, e essa água aqui, ela vai passar a descer direto agora, então essa subida aqui, eu vou manter ela, só que essa água aqui agora, é água quente né, essa daqui, ela vai vir, aqui eu não consigo alcançar a construção, ó, peraí, vem pra cá, e daqui, ela vai descer direto, encaixando aqui ó, certo, essa água aqui, o excedente dela, ela tem que subir, por essa ponte aqui, ela tem que passar por essa ponte, tá, ó, os peixes aqui, ainda tão vindo aqui ó, mas alguns já não conseguem subir mais lá pra comer ó, tá acabando já a quantidade de água aqui ó, aqui já ficou já o oxigênio, certo, a maneira mais fácil de ver isso é aqui ó, através do painel de líquidos ó, aí você consegue ver que aqui já não tem mais água, mas aqui ainda tem um pouquinho ó, tá baixando, e aí já já eu posso desligar essa outra bomba aqui, que vai dar tudo certo, certo, esse cano vai descer com água quente, puxa aqui, dessa forma, e uma ponte aqui, certo, e aí eu dou o pliers aqui, onde eu dei o pliers? tá errado pô, aqui tá certo, eu dou o pliers aqui ó, pronto, já para aqui essa água já, e esse cano sai fora, pode tirar, pode tirar até aqui, certo, aí essa água aqui é a água, tá correta, a água tem que subir realmente, que ela vai lá para o sistema aqui de geração de hidrogênio, essa aqui tá perfeita, tá fazendo o papel dela, só que eu vou mudar aqui essa situação aqui ó, esse cano aqui, ele vai passar a vir direto para cá, eu vou desconstruir esses dois caras aqui, pode desmontar os dois, já não uso mais vocês, aleluia né, e aí eu vou dar um pliers aqui, só para essa água parar e gastar o que tem, apesar que não né, eu vou só desconstruir aqui esse reservatório, porque aí fica esses cinco toneladas de água engarrafada aí ó, pode desmontar aqui, eu vou mudar essa cozinha, ela não está me agradando, só que só para fazer uma delas funcionar, eu vou copiar isso aqui ó, certo, e vou colocar um refrigerador aqui, desse lado, só para fazer funcionar, já que ele precisa estar em cima de uma estrutura né, que se não ele não vai, colocar aqui ele não vai adiantar, eu posso pôr aqui ó, sem problema, só para fazer funcionar desse lado aqui, e aí eu tiro a parte de baixo dele ó, para desmontar, ó, aqui já está valendo como cozinha, olha lá, pronto, certo, esse aqui já vai funcionar, já está até no esquema ali ó, para ser temperado, que tempero que pegou? Está no tempero errado pô, é esse aqui ó, fortalece os músculos, deixa eu só ver aqui como é que vai funcionar aqui, se vai dar certo isso aqui, porque o certo é eles vir temperar, não, eu coloquei sub-10 só para ver, eles tem que vir temperar a comida, aí vai cair a chapa mista no chão, e esse cara vai pegar, e vai jogar aqui embaixo, e ele vai estar temperado, vamos ver, tempera aí mano, ó, tempera rapidinho, vamos ver, caiu, ele, ah perfeito, é isso mesmo, está certinho, e aí o certo era esse outro aqui já entregar de novo né, ah, ele entregou o manual, entendi, tá bom, beleza, funcionou, só que eu vou mexer desse lado aqui ó, mas não agora né, essa cozinha aí, ó, vamos ver aqui como é que ficou o painel de líquido, perfeito ó, essa bomba aqui eu já posso parar ela por enquanto, depois a gente pode até dar uma automatizada nela, para jogar para dentro a água em excedente, mas, agora, aqui é o seguinte, é o contrário a ponte né, parabéns Marcelo, se você não põe uma ponte ao contrário por episódio, está errado, não é você, pronto, aí, agora sim a água vai descer, vai ser convertida, e vai entrar aqui no sistema, essa água vai subir, né, eu não quero mais esse armazenamento aqui, não preciso mais, pode desmontar tudo, a água fica engarrafada para mim, eles vão usando aí, conforme haja necessidade, aí, pronto, agora tem várias toneladas de água engarrafada, certo, e aqui, está funcionando certinho, o excedente, vem para cá, se não tiver como cair água aqui dentro, vai lá para baixo, e do outro lado é a mesma coisa, deixa eu só ver aqui, que eu vou fazer o seguinte, a saída, eu puxo uma ponte para cima, dando prioridade, certo, uma ponte dando prioridade para essa água, você tem cano demais aqui nessa brincadeira né, hum, espera aí, tá, é aqui ó, é aqui, e aqui não tem mais, tira fora essa ponte aqui, não, deixa ela aqui, e tira essa ponte aqui, ou está certo, não está certo, as duas tem que ir para o mesmo lado, é que, esse cano aqui não existe mais, esse cano não precisa mais dele, certinho, então aqui nós já temos um enchimento para esse lado aqui, certo, da água, e essa aqui do outro lado, mesma coisa, eu puxo, para cá, essa água, hum, não era para estar voltando, e está esquentando tudo aqui né, por que que essa água está voltando, porque tem uma ponte aqui ó, só dá um clears aqui, dessa forma, e, bom, ela vai lá para o outro lado, só que vai ir aquecendo tudo agora né, aí para ela não voltar, eu tenho que pôr uma ponte aqui ó, não me toquei desse detalhe, ah, isso aqui é água que vem gelada, esse cano aqui também não existe, e esse cano aqui eu posso passar ele para cá, pronto, esse cano aqui também não existe, está sendo refrigerado aqui, beleza, mais ou menos né, 84 graus, é porque a água veio quentona aqui ó, deixa eu ver como é que está aqui embaixo já, está quase acabando já a água aqui ó, dos dois lados aqui, está quase limpo, perfeito, vamos ver como é que está a construção da cápsula 2, estão se virando, está faltando material, aí tem que passar o caneco do Mauro né, passar o caneco do Mauro aqui ó, espero que não crache, aí beleza, pronto, aí eles voltam a trabalhar agora tudo ó, depois as paredes de fundo e as camas é só trocar tá, isso aqui eu fiz desse jeito aqui, só para acelerar o processo, arcana aqui que está, ah tá, falta o esvaziamento, então está tudo certo aqui né, agora vamos mexer lá com aquela fumarola, que ela já deve estar para voltar né, a fumarola de vapor quente, ela tem um probleminha né, que o vapor sai brabo né, sai a 500 graus, então não é tão simples assim de lidar, deixa eu ver se eu pus alguma coisa de chumbo ó, já está errado já esse chumbo aqui mano, esses cabos de chumbo aqui vai derreter tudo, deixa eu colocar aqui, cabo condutivo, pode ser cobre, não tem problema, cancela isso aqui, esse de chumbo vai derreter tudo isso aqui, cobre até aqui pelo menos, até o lado de fora, deixa eu dar um pliers aqui, aí pronto, daqui para fora pode ser chumbo, não tem problema, desmonta aqui, eles tem acesso aqui já né, já tem, aqui é o seguinte, como é que funciona a turbina, eu preciso de uma verificação de temperatura para cada porta, uma, uma, duas, três, três, isso, assim, assim, e assim, dessa maneira, então duas saídas, é, acima de 300 e, se eu não me engano, 358, graus, se eu não me engano, acho que é 358, 270 e 230, acho que são essas as temperaturas, que você consegue 100% de eficiência, na turbina, tudo bem que com uma entrada só, você também consegue, você consegue metade da energia, tá, e produz metade do calor também, com o vapor acima de, até 357, até 357, está quente aqui, coloquei uma escada aqui, mas eles não sobem lá, né Marcelo, aqui, vamos acelerar esse processo aqui, e aí ainda faltou eu trazer para cá, o bendito do, petróleo, puxa até aqui, tem que construir aqui, para o petróleo, tem que chegar lá, aqui já está configurada a válvula, ela já está ali para o mínimo, que é 0.1 grama, e aí é só esperar terminar aqui, as configurações, e aí a gente já começa já a puxar, isso aqui, esse cara aqui já está configuradinho, então depois que eles construírem, esses canos aqui, o petróleo já vai começar a chegar, né, é, já tem petróleo ali esperando, para ser trazido para cá, esperar eles construírem aqui, e alguém pegou radiação aqui, 2 da radiação leve, 35 radios ele pegou, quando ele for do banheiro, ele perde isso aí, eu não fiz os cabos de automação, de chumbo não, não, cobre, cobre, nada aqui dentro, derrete, com 500 graus, e, faltou esse cano, muito bom, ainda tem que deixar no vácuo, aqui dentro, ó, chegando o petróleo, o que vai acontecer, automaticamente aqui, já vai começar o processo, tá vendo, já está tirando lá de dentro, já o oxigênio, pode ver que não está pingando nada, aqui embaixo, tá, e vocês vão ver, que toda vez que pisca, fica no vácuo, aqui ó, toda vez que pisca, aqui é vácuo, deixa eu ver se consigo pausar, tá vendo, é vácuo, olha lá, não tem nada, escaldando de novo, então, aqui vai ser o seguinte, como é que a gente vai controlar essas temperaturas aqui, essa porta aqui, ela vai ficar aberta, toda vez que a temperatura aqui dentro estiver, acima de 357, certo, ficou acima de 357, acho que é 358, tá, 358, só para, né, ficar ok, certo, ficando acima de 358, esse aqui, ele vai abrir, quando estiver acima, de, eu acho que é 270, eu acho que é 270, aí ele abre, enquanto estiver acima de 270, ele vai ficar aberto, certo, na verdade é abaixo, é abaixo, é abaixo, o que é acima é esse aqui, esse aqui, ele vai manter, resfriando aqui dentro, deixa eu até pôr umas placas de condição térmica aqui dentro, para melhorar essa dispersão aqui de, de temperatura, vou colocar aqui, uma, duas, três, quatro, tá, essa aqui não tem problema, que está dentro do sistema, né, e eu fiz de terra, tá, vamos colocar aqui, que é mais importante, uma aqui, e aí a outra, pode ser de cobre, as outras podem ser de cobre, essa aqui é a mais importante, certo, então o vapor ficou acima de 270, ela fecha, essa aqui, acima não, abaixo, né, essa aqui o vapor ficou abaixo, eu acho que é 225, vou pôr 230, e essa daqui, abaixo de 200, né, que é a temperatura padrão aí da turbina, quanto falta para ela voltar, faltar cinco ciclos, a gente vai, talvez ainda veja ela funcionar nesse episódio aqui, ó, prontinho, aqui dentro já está no vácuo, o que está acontecendo aqui, né, esse glitch aqui, ele consiste no seguinte, toda vez que pinga aqui essa quantidade, o jogo considera, o jogo só considera, se eu não me engano, quantidades de líquido acima de 9 gramas, você nunca vai ver uma gota de líquido abaixo de 9 gramas, se eu não me engano, né, então o que está acontecendo aqui, eu estou pingando muito abaixo disso, para que dure muito, aí você fala assim, nossa Marcelo, você está gastando petróleo à toa, pior que não estou, está passando aqui 0.1 grama, está passando aqui de petróleo, então cada bolha dessa aqui dura 130 ciclos, se eu não me engano, alguma coisa assim, então para cada bolha de petróleo dessa aqui, tem 130 ciclos aqui, então se eu der um clears aqui agora, nesse lado aqui, provavelmente eu termino a série, e ainda tem petróleo aqui nesse cano, aqui dessa forma, tá, então é irrelevante essa quantidade aí, beleza, aqui está pronto, e agora eu tenho que deixar essa área aqui no vácuo também, né, para quando sair aqui o material, então duas bombas aqui dentro, eu posso desmontar já essas escadas, não preciso mais delas, desmonta, desmonta, e desmonta, e vamos colocar duas bombas aqui dentro, para trabalhar, pode limpar aqui, duas bombinhas, elas vão quebrar, tá, essas bombas aqui, não tem como a gente evitar isso, certo, porque elas vão ter que ficar aí dentro, para deixar aqui no vácuo, tá, a não ser que eu coloque as bombas aqui, certo, faça um airlock só para entrar aqui, mas não tem necessidade, não tem motivo para isso, e faltou energia aqui, cabo de cobre, beleza, vamos acelerar esse processo aqui, e aí eles terminando aqui, eu fecho essa parte, aí eu estava comentando a respeito do glitch aqui, né, então o que acontece, quando pinga aqui, o jogo entende que esse líquido teria que escorrer para o lado de cá, né, então quando ele vem para o lado de cá, ele fala assim, ó, se o líquido, o material que está aqui, ele tem que ser transportado para o local mais próximo, né, só que ele não transporta para esse, para o lado mais longe, ele transporta para o lado, mas não sei por que ele transporta para cá, tá, ele transporta para esse lado, eu não me pergunte por que, mas ele sempre transporta para cá, eu acho que é porque fica no vácuo aqui em cima, tá, isso eu não sei dizer mecanicamente, se é exatamente isso, tá, mas eu sei que o que está, o gás que está aqui é transportado para cá, tá, e não importa a quantidade que estiver aqui, tá, quanto mais gás estiver aqui, mais vai ser transportado, então se tiver uma tonelada aqui, de gás aqui, ele vai transportar para cá, certo, então quanto mais gás estiver aqui dentro, mais rápido é a transferência, certo, e quanto menos, mais devagar é a transferência, é, agora, a minha dúvida é se, quando aqui ficar totalmente no vácuo, se ele vai puxar para cá, para cima o vapor, eu acredito que sim, né, mas vamos lá, vamos fechar aqui, e vamos mexer na cozinha, até que esse cara aqui volte a trabalhar, tá, mas o glitch é exatamente isso, tá, é o fato do jogo ignorar quantidades abaixo de 9 gramas, tá, ele entende que tem que vir para cá a quantidade, mas quando chega aqui, ela desaparece, porque para o jogo é irrelevante essa quantidade, né, e por que tem que ter uma bolha aqui embaixo, aqui, exatamente para que, ele, ela seja transportada para o local mais próximo, que no caso é aqui, né, porque se eu não tiver essa bolha aqui, além de não segurar o airlock, né, além do gás que está desse lado aqui, passar para cá, fecharam? Agora é só ligar aqui, pronto, beleza, além de não passar para cá, né, ainda faz o airlock, né, então, essa bolha aqui é para fazer com que o gás que está aqui venha para o lado de cá, né, e para segurar o gás que está desse lado aqui, lembrando que a saída de líquido, ela superpressuriza acima de uma tonelada, tá, está na descrição dela aqui, sobrepressão mil quilos, então, se passar de mil quilos de gás aqui, já era, ó, já vai deixar no vácuo aqui, então, Marcelo, mas para que servem essas três portas? Então, exatamente isso, a turbina, ela tem range de eficiência, né, para quem não manja muito das turbinas aí, a explicação meio por cima é o seguinte, cada entrada da turbina, ela tem um range de eficiência, tá, e como é que funcionam esses ranges, tá, eu não sei se os valores são exatamente esses, mas é muito próximo desses, tá, uma porta, você consegue fazer a turbina produzir 850, ou o máximo dela, 100% da eficiência, se o vapor estiver acima de, com uma porta, você produz metade, desculpa, da energia que ela produz, é 425 watts, se eu não me engano, né, produzindo metade do calor, com uma porta, então, o vapor estiver acima de 357 graus, você já tem 100% da eficiência da turbina com uma porta, só que para você produzir 850 watts, com essa mesma temperatura, você precisa de duas entradas, então, o mínimo são duas entradas de vapor, tá, acima de 357, você tem 100% de eficiência, certo, 3 entradas acima de 270, acima de 270, 4 entradas acima de 200, eu não sei se é 225 ou 230, mas é alguma coisa perto disso, alguma coisa próximo disso, e o vapor acima de 200 graus, há 5 entradas, lembrando que cada entrada, né, puxa 400 gramas de vapor, ó, já ficou no vácuo lá dentro, agora eu vou desabilitar aqui o autorreparo, não precisa, porque eles também não vão ter acesso, e está pronto aqui dentro, daqui 3.3 ciclos, começa a funcionar, beleza, então, essa parte já era, já está automatizado, então, o vapor vai começar a vir para cá, ele vai sair daqui muito quente, 500 graus, a nafta aguenta até 538, né, então, se eu jogo o petróleo bruto aqui, o que ia acontecer? Esse vapor ia provavelmente, esse vapor ia provavelmente cozinhar esse petróleo, né, então, a nafta era importante aqui que fosse nafta realmente, né, porque se cai o petróleo aqui em cima, ia só somar, né, ia cair em cima porque é o mesmo líquido, certo, então, a nafta foi importante aqui também, certo, toda vez que estiver acima de 358, eu coloquei aqui, né, vai ficar, é, vai abrir essa porta aqui para baixar a temperatura, durante esse processo de baixar a temperatura, aqui dentro, né, é, vai ficar mudando a temperatura desse vapor aqui, né, então, as portas vão ficar alternando conforme a temperatura do vapor, para que a gente tenha o máximo de eficiência sem que ela produza tanto calor, certo, então, basicamente é isso, né, vamos para a cozinha agora, essas plantas aqui, ó, eu poderia mudar a situação delas, se eu entregasse um pouco mais de frio aqui, como é que está passando aqui a temperatura desses canos aqui, está passando bem frio, podia aproveitar e jogar um pouco desse frio aqui para baixo também, porque aqui já está o suficiente, está 21 graus, está perfeito, entrou alguma coisa errada aqui, ó, no sistema, deixa eu ver o que é que está passando aqui, está passando água salgada, que está vindo daqui, ó, não, deixa eu ver o que aconteceu aqui, é aqui, ó, passou aqui, por que é que está passando água salgada, não faz assim, ai, caceta, não vi isso aqui, ó, pior que vai passar várias bolhas, deixa eu ver se eu faço um esquema aqui, deixa eu puxar essa bolha para cá, pior que vai quebrar várias vezes aqui em cima, mano, vai quebrar tudo aqui, eles vão ter que entrar aqui para consertar, tá, se entrar a bolha errada aí, eles vão entrar e vão consertar, não tem o que fazer não, está no automático aí o conserto, então está beleza, tem 324 kg de hidrogênio, tudo certo, beleza, só dei o vacilo ali embaixo, não vi que estava conectado isso aqui, entendi, foi por que eu fiz essa ponte aqui, ó, para puxar a prioridade, né, porque eu quero trazer o excedente para cá, para baixo, quando não tiver mais como a água subir, ela vai descer aqui, e vai passar por aqui, e vai descer aqui, vai entrar no sistema, era isso que faltou fazer, assim, vai quebrar tudo lá em cima várias vezes, mas eles estão consertando, ainda bem, não estraga o sistema, porque a água está compensando aqui, ela está se misturando com o restante da água, só que se passar muito a quantidade aqui, pode dar problema, porque quando der reload no jogo, pode estar, a célula pode ficar inundada, agora eu vou mexer nessa cozinha, porque falta 2.2 ciclos ainda ali, é, tá, tira isso aqui, tira todo esse lado aqui da cozinha, vamos mexer aqui, vou desmontar tudo isso aqui, os autocoletores, talvez eu mexa neles também, estou eu fogão aqui, tinha gás dentro dele, vou mexer nisso aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, eu posso manter esse autocoletor nessa altura, ele pode tanto ficar aqui, quanto ele pode ficar aqui, só que aí os duplicantes não conseguem alcançar a comida, nessa altura que ele está, eu posso passar aqui assim, só vai ficar ruim os duplicantes alcançarem a comida, vou fazer um teste aqui, vai passar a ser aqui a entrada, e o supercomputador, pode pôr aqui por enquanto, não vai me atrapalhar sim, se eu colocar ali dentro do estábulo da ruim, pode pôr aqui, do lado da água aqui, vou ficar preso, caramba, ninguém ficou, parabéns, tira aqui, e desmonta aqui, não sei se vai dar espaço, porque eu quero fazer aqui, dessa forma aqui, eu consigo manter, esse fogão aqui, certo, ele consegue alcançar ali embaixo, perfeito, liga aqui, eu consigo manter também o fogão a gás, a churrasqueira e o fogão a gás, então, permaneceu a mesma distância, nada mudou, certo, só que eu ganhei altura agora, deixa eu remover, o chão, então a altura vai ser, essa aqui agora, esse aqui vai alcançar lá, se eu pôr um bloco aqui, eu não sei, não sei nem se valeu a pena mudar, até aqui ele encaixa lá embaixo, provavelmente, depois eu mudo o cara ali de lugar, isso aqui é só para remover até aqui, vou botar o rapaz para trabalhar aqui de volta, copia aqui, copia aqui, pronto, sistema de fio aqui também está uma beleza, famoso para quem é, está bom, ficou uma chapa mista vacilando ali, é ele, vamos ver se ele alcança, vamos ver, vamos ver, não alcança, nessa posição aqui ele não vai alcançar, não tem problema, eu mudo ele de lugar, esse cara aqui, só tirar ele daqui e mudar, saiu de menos, estava esquecendo um detalhe importante aqui, essas bombas aqui, elas não podem continuar bombeando não, elas podem até, eu poderia, eu vou desligar a energia delas, mais fácil, eita, o que eu coloquei aqui, fumarola, aqui e aqui, pronto, se não, nós vamos bombear o, pensou? é bombear tudo para fora aqui, o vapor, falta menos de um ciclo para voltar, cada zero ponto alguma coisa, aqui, está vendo aqui, zero ponto um, zero ponto dois, são dez segundos, 10 segundos, desculpa, é um minuto, estou viajando, é um minuto, está zero vírgula cinco, aqui é cinco, cinco minutos, meio ciclo, dez segundos, estou maluco mesmo, vamos ver se eu consigo finalizar isso aqui, eu não sei, eu não decidi ainda, exatamente, o que eu vou ter que fazer aqui, nessa altura que eu consigo pegar tudo aqui, beleza, é que só ficou meio ruim para os duplicantes acessarem, mas não está completamente ruim não, eles chegam aqui, eles sobem aqui e já era, não tem problema, eles escalarem um de altura, não é problema, subiu rapidão, pegou o que tinha que pegar e foi embora, só que o problema é este aqui, quando o material está pronto, esse aqui tem que acessar, o material, só que essa altura aqui, para ele já não dar, porque esse aqui ficou um para baixo, só que ele tem que alcançar, foi esse o erro, tem que estar um para cima aqui, pior que é, aqui está simples de resolver, é só eu descer, esse aqui um bloco, só que esse aqui vai ter que jogar mais para longe, porque o esquema desse aqui, é ele não ter acesso a comida armazenada, enquanto esse aqui tiver esse acesso aqui, está tranquilo, então é só eu tirar esse bloco aqui, e descer ele um, vou tirar os dois aqui, e descer ele um, aí você, eu teria visto isso antes, agora já foi, agora começou, bom, um lado da cozinha está rolando, então está de boa, a fumarola voltou, certo, claro, vai cair água lá dentro, já é esperado, pronto, está aí na água mesmo, o excedente, ah, eu não coloquei saída, e agora, posso mandar lá para dentro, posso, só que eu vou ter que colocar o cano aqui, 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 senão vai esquentar tudo isso aqui, pronto, opa, essa turbina aqui não pode ficar nessa prioridade não, porque ela vai isolar meu esquema aqui, já era esperado, essas bombas terem problema de temperatura, certo, enquanto a temperatura do vapor, não chegar acima de 358 aqui, né, ou acima de 270, peraí, acho que é acima mesmo, né, eu confundo o sinal, e caramba, faltou um, ai caramba, era de chumbo, mano, putz, e agora, eu vou ter que entrar pelo outro lado, ter que bloquear aqui, para os duplicantes não passarem, e entrar pelo outro lado, para poder acessar aqui, vai cair, vai pingar toda a água lá para dentro de volta, derreteu, ainda olhei se era de chumbo, putz, mano, Marcelo, esse aqui estava errado, ó, está vendo, a temperatura vai baixando bem devagar, e aí nunca vai pressurizar, esse cara aqui, eu vou ter que entrar aqui, deixa eu puxar, não, peraí, mais para cá, aqui, na verdade, porque aí eu faço uma bolha aqui, eu entro aqui, como é que eu vou entrar aqui, mano, beleza, perdeu acesso à turbina, é, droga, não tem, só põe até aqui o pote de bombeiro, ai, caramba, tudo para dar certo, né, puxa até aqui, abre aqui, aqui para eles poderem vir aqui com o traje, porque aqui está impossível de entrar sem traje, né, impossível, estou falando de vapor aqui, a 500 graus, mano, não dá nem para brincar, ó, está vendo, o vapor ficou abaixo de 200 graus, tudo aberto, é o contrário, né, não, está certo, é isso mesmo, aqui é o seguinte, eu vou ter que trazer uma garrafinha de náfeta para cá, precisa resfriar, tá, essa turbina, isso aí já era esperado já, mas tudo bem, o erro aqui mesmo foi o cabo aqui, que zoou, agora a saída fica aberta o tempo inteiro aqui, está vendo, ela nunca vai super pressurizar, olha lá, o vapor aqui dentro aqui, está vendo, passa perto ali de 5 kg, que seria onde ela pressurizaria, mas, como a puxada aqui é muito rápida, ela vai sempre soltar o máximo que tiver de vapor ali dentro, eu secar essa náfeta aqui, beleza, já conseguem chegar lá agora, perfeito, beleza, já tem acesso agora para cá, agora pega essa garrafinha de náfeta que está aqui, e move ela para cá, que coisa não, vai começar a passar aqui a tubulação do resfriamento dessa turbina, que pode ser essa aqui, vem até aqui, quando chega aqui, pode ser chumbo, certo, resfria aqui, e volta de novo para o sistema, sem problema nenhum, aqui, e aqui, uma ponte, aqui, e uma ponte, aqui, aqui é só esperar eles construírem, certinho, deixa eu até priorizar aqui, a construção dessa parte, e quebrar essa garrafa, quebrando essa garrafa, eu já quebro aqui e aqui, beleza, quebrou aqui, agora eu desmonto aqui, e desmonto aqui, que o duplicante consegue entrar aqui com o traje, e não se queima, né, ó, já está 300 graus aqui dentro do vapor, beleza, eu vou abrir essa porta, é mais fácil desconstruir ela, na verdade, depois eu construo na hora de ir embora, né, desmonto essa porta aqui, porque de qualquer maneira, eu preciso de uma escada aqui, é no pior lugar possível, para eu errar aqui, né, põe um bloquinho aqui, isso aqui desconstrói, temperatura vai passar braba, para lá para fora, certo, aqui eu dou o pli depois, depois que estiver tudo construído lá, mais uma escada aqui, mais uma, aqui, só o duplicante cair lá embaixo, se o duplicante cair lá embaixo, tem material lá embaixo, para tirar e utilizar, até para tirar essa outra bomba aqui, estava tudo indo bem, até em mal, olha a pressão do vapor aqui dentro, está vendo, porque tem que super pressurizar, já está em 37 kg já de vapor aqui dentro, acelerar aqui o processo aqui, será que eu consigo alcançar, tirar esse material aqui de dentro, acho que sim, na pior das hipóteses, esse caso veio que começou a pressurizar, muito vapor aqui, antes da fumarola entrar em dormência, aí eu troco a, eu coloco mais uma turbina, eu avanço essa sala para o lado de cá, e ponho mais uma turbina, mas aqui não teve jeito, foi obrigado a fazer esse, esse carambolê aqui, se não, ia ficar pingando a água aqui dentro, para sempre de volta, já resolveu aqui a turbina, já esfriou, agora é só, dar o clears aqui, pimba, prontinho, agora essa turbina aqui, está trabalhando, na eficiência máxima, está sendo refrigerada, e está produzindo, sem parar aí, 850 watts, na temperatura dela baixando, 71, 70, 69, e assim vai, boa, será que aqui eles conseguem pegar, esse material no chão, acho que esse aqui do canto, não consegue, mas daí tanto faz, não precisa não, vou parar, mas pegou, bom, já vai construir a porta aqui, está resolvido o problema, só que no final das contas, aqui, o vapor ficou a 312, né, 55 quilos aqui de vapor, 312, na verdade aqui, a automação mesmo, é só uma só, as outras três portas, pode ficar fechada, ela pode trabalhar com duas portas, o tempo inteiro mesmo, porque não vai ficar abaixo disso, só se o vapor estiver muito quente, que vai abrir aqui, para despejar essa água aqui, e diminuir, é verdade, essas três portas aqui, podia ter sido até bloqueadas, nem precisava de automação, agora que eu me toquei, só desconstruir aqui, porque está passando temperatura, então, desconstruir não, fazer o bloquinho aqui, mas deu certo, no final das contas, deu certo, o mais importante é, está vendo, baixou aqui, a quantidade, porque o vapor esfriou demais, e aí a gente pode colocar aqui, é que aqui é 357, aqui é a mesma configuração desse aqui, é assim, porque se ficar acima de 357, ela fecha, 358, é isso mesmo, é só uma porta, só as outras duas, é sempre bloqueada, porque a turbina, eu perco eficiência, acima dessa temperatura, qualquer grau, acima de 358, aí eu só estou deletando calor à toa, não estou produzindo mais energia, por causa disso, então para ela manter 100% da eficiência aqui, são pelo menos três portas abertas, abaixo de 358, ela está marcando 332, aqui por causa da diferença de distância, eu vou mudar aqui para esse range que está agora, 340, eu vou colocar então, aí, aí eu mantive aqui a eficiência, é um pouco complexo mesmo galera, nada é tão simples assim, quanto parece não, pronto, agora quando estiver muito quente, aqui embaixo, aí ela vai abrir, muito frio na verdade, quando estiver abaixo de 340, aqui embaixo, aí ela abre, para não perder eficiência, temperatura já ficou ok, a água que está passando por aqui, está entrando a 26, e saindo a 29, está ótimo, é isso, está resolvido, e os duplicantes têm acesso por aqui, né, e olha, cada vez mais vapor acumulado aqui, agora está 66, só que não tem como passar de mil, tá, porque, essa fumarola aqui, ela vai entrar em dormência, mas está bom, o importante é que está funcionando, é que não precisava mesmo, das últimas duas portas, eu vacilei aqui, nunca vai chegar, nessas duas temperaturas aqui, vai ficar sempre, nesse limite aqui, de abrir mais uma, de abrir a terceira, porque o objetivo, de pingar aqui dentro, é não deixar, que esse vapor, na verdade, eu deveria pingar aqui, aqui seria o local certo, de pingar, vacilei de novo, está vendo, porque aqui, ainda está passando vapor, aqui acima da temperatura, porque aqui embaixo, já esfriou, mas não dura muito tempo, porque a fumarola aqui, ela fica só durante, 324 segundos soltando, depois ela para, a temperatura aqui dentro, estabiliza, mas é isso, produção, de energia incessante, através de uma fumarola, de vapor frio, vapor quente, desculpa, e deu bom, está feito, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, deixa eu ver, essa cozinha aqui, eu devo ter que pensar, valeu, falou, e comfortable,